Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, o campus da Unimap de Santa Bárbara do Oeste recebe a Semana da Engenharia e da Arquitetura. Quem nos traz mais informações sobre a atividade é a professora Elisiane Maria da Silva. Professora, quais são os objetivos dessa semana de estudos da Engenharia e da Arquitetura? A proposta do minicurso é prover conhecimento para alunos para um público externo, que são alunos do ensino médio e escolas técnicas da região. Então nós vamos falar sobre os cursos de engenharia, mas por meio de uma proposta mais lúdica e trazer o conhecimento de como que é o curso, quais são as disciplinas. Então nós vamos ter, por exemplo, no primeiro tema, nós vamos ter as tecnologias do futuro, conecte-se com o mundo. Então nesse tema serão abordados introdução de tecnologias digitais, de projetos de impressão 3D. E também serão abordados temas como introdução à robótica. No segundo dia do minicurso, nós vamos trazer uma proposta mais do aluno, seja um empreendedor ou seja o seu próprio chefe. E aí neste dia nós vamos trazer um pouco de tecnologia de produção de cerveja artesanal. E também planejamento da capacidade produtiva de uma fábrica de cerveja. Além disso, a gente também vai ter um curso de mitos e verdades sobre alimentos e tecnologia de planificação. E por último, que é o terceiro dia, nós vamos trazer uma abordagem de um engenheiro e um arquiteto como construtor do futuro. Desculpe. Crie as pontes do futuro. E aí nesse minicurso serão abordados temas como sustentabilidade, confecção de tijolos em prensas manuais e fotografia. As inscrições são gratuitas, o público é o público externo mesmo. Vocês vão ter a visitação ao campus, momento para visitar os nossos laboratórios. E para fazer a inscrição é via e-mail ou WhatsApp. Então no e-mail é feal.unimep.br E o WhatsApp é 019-971-18-3900